Música Boa noite, amigos, companheiros de Jornada Espírita. Meu nome é Maria Cristina Nardi, vamos dar início a mais um programa Reflexões, que vai ao ar todas as quintas-feiras. É um prazer para mim estar aqui com vocês e nós vamos refletir hoje sobre o versículo 10 do capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então eu peço a vocês que neste momento elevem seus pensamentos a Jesus para fazermos uma prece para iniciarmos o programa. Querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, estamos novamente reunidos em sua presença para estudarmos o versículo 10 do capítulo 5 de Mateus. Pedimos a orientação da espiritualidade, pedimos que o nosso coração acolha esta mensagem com carinho e desenvolva as qualidades necessárias nos nossos espíritos para podermos cumprir esta sua orientação, Mestre. Peço também que o Senhor abençoe a todos os que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo pela rádio e também, Senhor, que o Senhor abençoe todos os cientistas que estão em trabalhos tão importantes hoje em busca da vacina para a Covid-19, para que eles possam ter sucesso, todos nós possamos ter um pouco mais de tranquilidade, que essa pandemia, que já venha há quase um ano, tem a fim, Senhor. Muito obrigada, que assim seja. Graças a Deus. Amigos, vamos então começar pela leitura do texto que foi escrito por Emmanuel, foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, foi publicado no Reformador de Setembro de 62, na página 197, e no Livro da Esperança, no capítulo 51, com Pequenas Alterações. Eu estou tirando ele do livro Evangelho por Emmanuel e o Mateus. A minha versão é digital, por isso que eu não falo a página para vocês. Então, eu vou começar pela leitura do texto. Na construção da virtude. Toleras descabidas injúrias e calas a justificação que te pende da boca, esperando a preço de lágrimas que o tempo te mostre a isenção de culpa. Com isso, promoves o reconhecimento e a renovação dos teus próprios perseguidores. Podes apropriar-te da felicidade alheia, através de pleno domínio no lar de outrem, à custa do infortúnio de alguém. Mas, embora padecendo agoniada e fome de afeto, ensinas a prática do dever a quem te pede convivência e carinho. Com o semelhante procedimento, acendes na própria alma a chama do amor puro com que, um dia, aquecerás os entes queridos nos planos da vida eterna. Tens razão de sobejo para lançar a reprimenda esmagadora aos irmãos caídos em erro, pela ascendência moral que já conquistaste. Mas, pronuncias a frase de estímulo e indulgência, muitas vezes sob a crítica dos que te não compreendem os gestos. Consegues, assim, reerguer o ânimo dos companheiros decaídos, recuperando-lhes as energias para o levantamento das boas obras. Guardas o direito de repousar pelo merecimento obtido em longas tarefas, nobremente cumpridas, mas prossegues em atividade laboriosa, no progresso e na paz de todos, quase sempre com o desgaste acelerado das próprias forças. Nesse abençoado serviço extra, lanças o seguro alicerce dos apostolados santificantes que te clarearão o grande futuro. Sob assalto da calúnia, ore em favor dos que te ferem. Quando vantagens humanas te sorrirem com prejuízo dos outros, prefere o sacrifício das mais belas aspirações. Com autoridade suficiente para a censura, semeia a benevolência onde estiveres. Retendo a possibilidade do descanso, abraça o maior esforço e trabalha sempre. Quem suporta serenamente o mal que atraiu para si mesmo, trilha a estrada bendita da resignação. Contudo, quem pratica o bem quando pode fazer o mal, vive por antecipação no iluminado país da virtude. É um texto muito bonito. Espero que vocês gostem desse estudo aqui. Ele é muito significativo. Então, vamos começar aqui, como sempre, pelo versículo bíblico. Bem-aventurados, são felizes, abençoados, completos, aquelas pessoas que se sentem cheias do amor de Deus. Perseguidos por causa da justiça, nós temos no livro Luz Imperecível, do Honório Abreu, ele interpreta como sendo a justiça que se impõe a nós pelos nossos erros passados. Mas, nós temos aqui umas interpretações diferentes, né? Eu vou começar aqui pelo livro Código do Monte, que é esse livro aqui, Olha as Virtudes do Sermão da Montanha, do Sérgio Luiz da Silva Lopes. Então, o Sérgio, ele tem uma visão diferente do Honório Abreu. Ele fala assim, que quem faz o bem é alvo de perseguições em um mundo de expiações e provas. Quem não faz nada não chama atenção para si e transita despercebido pela existência, como é a rotina de grande parte da multidão humana. É mais cômodo deixar a vida passar e ocupar-se apenas do que é vantajoso para si próprio. No entanto, o resultado dessa acomodação é a paralisia evolutiva na escalada do progresso espiritual. Quem parte para a ação em algum nível sofre perseguição, sai do anonimato existencial e se expõe. Aí, aqui, mais para frente, ele fala assim, É de chamar a atenção que Jesus se refere a quem faz a caridade como os justos. Assim, podemos entender melhor a colocação do mestre, bem-aventurados os que são perseguidos por causa de justiça. Essa, a virtude da caridade, a que ele se refere, a que atende aos que estão em desmatagem, que não podem retribuir ou oferecer algum reconhecimento mais imediato. Mostra como virtude máxima a estruturação da maturidade psicológica em seu nível de excelência, porque procede sem pedir nada em troca. Então, na minha interpretação, e também aqui do Sérgio, também aqui do Rodolfo Caligares, ele fala assim, no livro O Sermão da Montanha, Jesus, longe de prometer aos seus discípulos uma vida gloriosa e livre de atribulações, preveniu-os, clara e reiteradamente, de que outra coisa não deveriam esperar, senão calúnias, injúrias e perseguições. E também, o Richard Simonetti, no livro A Voz do Monte, ele fala assim, na presente afirmativa, Jesus refere-se aos idealistas que ousam enfrentar as limitações e preconceitos de sua época. Geralmente, estes intimorados desbravadores são atacados, caluniados, encarcerados e até mortos, mas ficam para sempre na história como precursores de tempos novos, de benéficas reformulações sociais, de valiosas conquistas no campo da moral, da ciência, da religião, da arte, situando-se, não raro, como autênticos representantes do céu. Então, a gente interpreta desta maneira, e não como o Honório Abreu, eu acredito que quando nós tratamos daquele versículo que fala dos bem-aventurados, os aflitos, que também envolve uma resignação com relação aos próprios sofrimentos por causa da lei de causa e efeito, lá nós já estudamos essa parte do nosso sofrimento pessoal. Aqui nós estamos falando daquela pessoa que luta pela justiça para os outros, ou seja, aquela pessoa que às vezes tem que enfrentar os poderes estabelecidos, os governos, os políticos, e todas as classes aí de pessoas que representam o poder. Em tempos muito antigos, muitas pessoas eram queimadas vivas, hoje não existe mais, graças a Deus, esse tipo de atitude, mas mesmo assim continua havendo perseguição. Não poderia ser diferente, o próprio mestre foi crucificado, foi perseguido, o poder da época dele não admitia que ele defendesse aqueles valores porque aquilo significava uma diminuição daquele poder perante as pessoas que estavam ali. Então, esse enfrentamento pela justiça é própria de pessoas que já estão amadurecidas, que já chegaram a um nível que não se preocupam mais consigo mesmas, mas sim com o outro. Então, aqui a virtude que nós estamos falando é a caridade, a caridade em todas as suas faces, né? Não só aquela caridade que nós fazemos geralmente de distribuir um pouco de alimento, roupas, etc. E essa caridade material geralmente não tem nenhuma desvantagem para o governo, não é muito pelo contrário, tem vantagem, porque aí ele não precisa ficar interferindo, né? Mas uma caridade um pouco mais acima, né? Se você pegar em uma favela aqui de Bauru, de outra cidade, e começar a enfrentar o poder público, falar que o poder público precisa arrumar um lugar melhor para essas pessoas viverem, você vai começar a incomodar, né? Se você começar a apontar quantas pessoas têm morando na rua, começar a colocar no jornal, começar a ir na prefeitura e falar que essas pessoas precisam do socorro da prefeitura, não vai ser muito agradável, não é? Principalmente em épocas de eleição. Então, é preciso ter um pouco de coragem para interferir com o poder para tratar de interesses de classes desfavorecidas, né? Para falar contra os preconceitos, para falar contra a discriminação que ocorre com os negros, com os deficientes, com os índios. Sempre que você vai tratar de coisas mais profundas, que envolvem um nível social, aí você começa a entrar nessa perseguição por causa de justiça, né? E Emmanuel fala assim no livro Religião dos Espíritos que justiça sem amor é como terra sem água. Então, sempre que nós quisermos fazer justiça, que nós quisermos defender o que é justo, a gente tem que se lembrar que também Deus, ele já nos deu a regra para essa situação, né? Que é você, quando ele faz justiça para nós pessoalmente, o que ele faz? Ele mescla a justiça, que é a lei do retorno, a lei da causa e efeito, com o grande amor, com a grande misericórdia que ele tem por nós, aliviando um pouco aquela situação para que nós não tenhamos que, às vezes, recolher tudo de uma vez as nossas responsabilidades, né? Ele dá para a gente a aprovação, a expiação de acordo com aquilo que nós já estamos capacitados a passar, nada além disso. Então, Deus é muito misericordioso e ele tem amor por nós. É assim que nós devemos agir todas as vezes que nós fomos defender a justiça social, né? E depois, a expressão porque deles é o reino dos céus. Eu vou aqui também com o Sérgio Luiz da Silva Lopes no livro O Código do Monte, que ele nos expõe que quem doa, quem faz a caridade nesse nível maior, quem realmente ajuda as pessoas, tem, assim, uma recompensa física, porque ativa áreas de recompensa do cérebro. E isso já estava nos livros de André Luiz, no Mundo Maior, na fala de Caldeiraro, né? Ele expõe aqui nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino na evolução. E Caldeiraro continua explicando a André Luiz na mesma obra. Nos lobos frontais, André, a exteriorização fisiológica de centros perispiríticos importantes repousam milhões de células à espera para funcionar do esforço humano no setor da espiritualização. Nenhum homem dentre os mais arrojados pensadores da humanidade, desde o pretérito até os nossos dias, logrou jamais utilizá-las na décima parte. São forças de um campo virgem que a alma conquistará, não somente em continuidade evolutiva, senão também a golpes de auto-educação, de aprimoramento moral e de elevação sublime. Tal serviço, meu amigo, só a fé vigorosa e reveladora pode encetar, como indispensável lâmpada vanguardeira do progresso individual. Então, vocês veem que André Luiz trouxe essa informação para nós quando as neurociências ainda não dispunham dos recursos que nós temos hoje para verificar a atividade cerebral. E aqui ele fala mais para frente das vias neurais e ações superiores como nós as vemos hoje nos estudos científicos. Ele fala do doutor João Ascenso, que é um psicólogo social, estudante de doutorado em neurociência sob orientação do doutor Jorge Moll Neto. Então, ele apresenta interessante estudo a partir do trabalho do doutor Moll no seu pós-doutorado no National Institute of Health nos Estados Unidos da América e fala que este conseguiu evidenciar que efetivamente o cérebro recebe uma recompensa mais intensa no ato de doação com um sacrifício pessoal em comparação à atitude de receber dinheiro. essa recompensa não se dá por receber nada, mas por doar alguma coisa a alguém. A pesquisa envolveu um experimento em que os sujeitos através de exame de ressonância magnética funcional tinham que optar entre receber ou doar dinheiro para organizações de caridade em várias tentativas experimentais controladas estatisticamente e com controle das regiões cerebrais ativadas durante essas tarefas. O resultado foi surpreendente porque no exercício da caridade além do circuito de recompensa do sistema mesolímpico ser ativado também foram acionadas outras áreas neurais nobres como o córtex pré-frontal anterior particularmente o córtex tronto polar e o giros frontal medial esta região do córtex pré-frontal anterior é exatamente a região mencionada por Calderaro André Luiz então é e tem assim muitos outros estudos ele está mencionando só um né que fazer o bem ativa áreas do nosso cérebro que nos deixam felizes nós nos sentimos recompensados né então experimentem aí sentir leva uma cesta básica para uma família pobre e veja o que você sente para você saber que se é o que Calderaro falou para André Luiz se o que os cientistas estão descobrindo por imagens de ressonância magnética é conferem com o que você sente e realmente é uma felicidade muito grande fazer o bem para as pessoas né e isso nos leva para o reino dos céus que é aquela construção interior que Jesus falava não é que o reino de Deus o reino dos céus ele está dentro de nós então por que que nós vamos receber o reino dos céus porque nós já vamos estar no nível de fazer caridade para o próximo e isso vai ativar centros cerebrais nossos importantes para esse tipo de sentimento e isso é muito importante para todos nós né no primeiro parágrafo do do texto Emmanuel fala assim toleras descabidas injúrias e calas a justificação que te pende da boca esperando a preço de lágrimas que o tempo te mostra a isenção de culpa com isso promoves o reconhecimento e a renovação dos teus próprios perseguidores então eu tenho aqui o evangelho segundo o espiritismo né eu vou ler para vocês no capítulo 17 no item 3 que fala do homem de bem que fala assim que o homem de bem não tem ódio nem rancor nem desejo de vingança a exemplo de Jesus perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios porque sabe que ele será perdoado como ele próprio houver perdoado é indulgente para com as fraquezas alheias porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra destas palavras do Cristo aquele que está sem pecado lhe atire a primeira pedra então nós vemos aqui que todos nós temos aquela condição de perdoar os nossos inimigos aqueles que estão fazendo injúrias contra nós então aqui nesse texto vai falar em calúnia em outro ponto aqui e injúria né diferenciação simples que a gente pode dar é que calúnia é mais quando você é acusado de ter praticado um crime né e injúria é quando você recebe uma ofensa muito grande contra a sua moral né então é você quando você recebe uma injúria que não tem nenhum fundamento né que te ofende que leva você assim tristecer é então Emmanuel fala que que você tem que tolerar né que você já tolera que ele está falando de pessoas que já atingiram esse nível né então no livro pensamento e vida no capítulo 25 Emmanuel fala assim sobre tolerância tolerância porém não é um conceito de superfície é reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma plasmando a esperança a paciência e o perdão com esquecimento de todo o mal pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos quando é nossa obrigação adaptar-nos com dignidade ao mundo dentro da firme disposição de ajudá-lo o autor de qualquer injúria invoca o mal para si mesmo em vista disso o mal só é realmente mal para quem o pratica revidá-lo na base de inconsequência em que se expressa é assimilhar-se assimilhar-lhe o veneno é imprescindível tratar a ignorância com o carinho medicamentoso que dispensamos ao tratamento de uma chaga porquanto golpear a ferida sem caridade será o mesmo que converter a moléstia curável numa leijão sem remédio a tolerância por esse motivo é acima de tudo completo esquecimento de todo o mal com serviço incessante no bem então vocês veem aqui que não adianta a gente responder tentar responder à mesma altura uma pessoa que está nos injuriando que está falando palavras de baixo calão isso é uma coisa que vai nos igualar aquela pessoa então nós temos é que emitir vibrações de amor para aquela pessoa e pensar que aquele irmão ainda está num nível espiritual que ele não consegue compreender o mal que ele está nos fazendo e isso nos ajuda a não sentir raiva não ter desprezo por aquela pessoa por mais difícil que seja porque a nossa humanidade ainda nós ainda estamos na inferioridade de um planeta de provas e expiações mas se nós tentarmos olhar com amor esse irmão que está nos ofendendo nós vamos conseguir ter essa tolerância para com ele e vamos nos sentir melhor porque nós não vamos nos envolver numa briga por causa de palavras que foram ditas às vezes num momento em que a pessoa não está bem que a pessoa está alterada então a nossa tolerância vai ser fundamental para a manutenção da paz e aquela pessoa vai estar verificando que a nossa paz é maior e que alguma coisa de bom tem ali então ela vai se perguntar o que eu faço para ter esse equilíbrio espiritual moral que essa pessoa está tendo para não responder a essas injúrias eu preciso aprender a ter essa paz então você vai ser um modelo para essas pessoas né o segundo parágrafo Emmanuel fala assim podes apropriar-te da felicidade alheia através de pleno domínio no lar de outrem à custa do infortúnio de alguém mas embora padecendo agoniada fome de afeto ensinas a prática do dever a quem te pede convivência e carinho com semelhante procedimento acendes na própria alma a chama do amor puro com que um dia aquecerás os entes queridos nos planos da vida eterna então nós temos aí uma trajetória de realizações necessárias à conquista desses valores espirituais imprescindíveis para a nossa elevação moral né e o livro dos espíritos aí tem muitas questões que nos revelam isso porque Emmanuel está falando aqui de uma situação em que nós estamos ali carentes né ele fala aqui padecente agoniada fome de afeto nós estamos sozinhos nós estamos numa situação de falta de alguém que nos dê amor e nós estamos na condição que a pessoa está oferecendo esse amor para nós só que com a nossa aceitação nós vamos causar infelicidade para outras pessoas né e então nós seguramos a nossa carência confiamos no nosso Deus que sempre nos abre portas para as coisas que nós já estamos em condições de receber e não aceitamos nenhum benefício a custa do infortúnio de ninguém nós ficamos assim realmente voltados para esse para esse valor moral aí né e daí o que que nós precisamos de acordo com o livro dos espíritos né eu vou começar aqui pelo pela questão 117 que fala da educação da vontade né depende dos espíritos acelerar seu progresso rumo à perfeição certamente eles chegam mais ou menos rapidamente conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma criança teimosa aí nós vamos aqui para a educação do intelecto que está aqui na questão 127 do livro dos espíritos os espíritos são criados iguais em faculdades intelectuais são criados iguais mas por não saberem de onde vem é preciso que o livre arbítrio siga seu curso eles progredem mais ou menos rapidamente tanto em inteligência quanto em moralidade depois nós vamos falar aqui da educação dos nossos sentimentos na questão 385 ela é bem grande eu só vou ler um trechinho final aqui os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem tornarem-se melhores a fragilidade da tenra idade os torna flexíveis acessíveis aos conselhos de experiência daqueles que devem fazê-los progredir é quando se pode corrigir seu caráter e reprimir suas más tendências aqui ele está falando das crianças que desde a infância vão sendo corrigidos então eles vão aproveitando a ocasião aí para corrigir os seus sentimentos as suas tendências aqui também na questão 685A vou ler um trechinho há um elemento sobre o qual não se ponderou bastante sem ele a ciência econômica não passa de uma teoria a educação não a educação intelectual mas a educação moral e não a educação moral através dos livros mas a que consiste na arte de formar os caracteres a que forma hábitos pois a educação é um conjunto dos hábitos adquiridos aí eu vou ler também a questão 780A que também fala sobre educação como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral favorecendo a compreensão do bem e do mal o homem então pode escolher desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos então eu já falei aqui da educação do intelecto dos sentimentos da educação da vontade agora eu vou voltar aqui para a questão 121 que fala sobre o livre-arbítrio a 121 e a 122 aqui do livro dos espíritos por que por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal eles não tem seu livre-arbítrio Deus não criou espíritos maus ele os criou simples e ignorantes ou seja tão aptos para o bem quanto para o mal os que são maus tornaram-se assim por sua vontade e a 122 como os espíritos em sua origem quando ainda não tem consciência de si mesmos podem ter a liberdade de escolha entre o bem e o mal há neles um princípio uma tendência qualquer que os leve mais para um caminho que para outro o livre-arbítrio desenvolve-se à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo não mais haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa independente da vontade do espírito a causa não está nele sim fora dele nas influências a que cede mas em virtude de sua vontade livre esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original uns cederam à tentação e outros resistiram então como vocês podem ver aqui pela leitura desses textos aqui tem um trechinho aqui também da questão 872 então aqui a questão 872 também vou ler só um trechinho fala assim a questão do livre-arbítrio pode ser assim resumida o homem não é fatalmente conduzido ao mal os atos que pratica também não estão previamente determinados os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino ele pode por provação e por expiação escolher uma existência em que sentirá as seduções do crime seja pelo meio em que se encontra seja por circunstâncias inesperadas mas ele é sempre livre para agir ou não agir assim quando se está no estado de espírito o livre-arbítrio consiste na escolha da existência e das provações e no estado corporal na capacidade de ceder ou resistir as atrações a que somos voluntariamente expostos cabe a educação combater essas más tendências e aí por fim eu vou ler para vocês a questão só um trechinho da questão 919 aliás a questão 919 e 919a do livro dos espíritos a 919 qual é o meio prático e mais eficiente para aperfeiçoar-se nesta vida resistindo a tentação do mal um sábio da antiguidade disse conhece-te a ti mesmo e um trechinho da 919a o conhecimento de si mesmo é portanto a chave do desenvolvimento individual então quando nós pensamos aqui nessa questão de desenvolvimento moral do espírito nós temos que pensar em todas essas vertentes de aprendizado o aprendizado intelectual que vai nos ajudar a ter essa contextualização do bem e do mal nós vamos ter essa maturidade intelectual para compreender isso nós vamos educar os nossos sentimentos para a gente compreender que nós não estamos sozinhos no mundo que nós temos que ter esse afeto essa disposição para entrar em contato com o nosso próximo de uma maneira correta educando educando os nossos sentimentos saindo daqueles sentimentos inferiores para sentimentos superiores a educação da nossa vontade que eu já li para vocês várias vezes também quem tiver interesse pega o livro pensamento e vida e o capítulo dois que fala sobre a vontade então a importância de nós fortalecermos em nós a vontade para que nós possamos ter determinação de só fazer o bem e o autoconhecimento através do autoconhecimento nós vamos encontrar aí a perfeita consciência de nós mesmos e vamos pensar em termos de livre e arbítrio o que nós somos capazes de fazer aí para falar sobre o amor eu peguei uns versículos aqui da segunda epístola de São Pedro versículo cinco a oito do capítulo um ele fala por estes motivos esforçai-vos quanto possível por unir a vossa fé a virtude a virtude a ciência a ciência a temperança a temperança a paciência a paciência a piedade a piedade o amor fraterno e ao amor fraterno a caridade se estas virtudes se acharem em vós abundantemente elas não vos deixarão inativos nem infrutuosos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo então quem já desenvolveu todas essas virtudes aí que Pedro fala e que Jesus também nos trouxe no sermão da montanha e já chegou nesse ponto de fazer a caridade jamais pensaria em apropriar-se da felicidade alheia como como Emmanuel nos traz nesse parágrafo o terceiro parágrafo tens razão de sobejo para lançar a reprimenda esmagadora aos irmãos caídos em erro pela ascendência moral que já conquistaste mas pronuncias a frase de estímulo e indulgência muitas vezes sob a crítica dos que te não compreendem os gestos consegues assim reerguer o ânimo dos companheiros decaídos recuperando-lhe as energias para o levantamento das boas obras realmente a gente quando age com amor e ao invés de reprimir de combater de esmagar uma pessoa que está cometendo um erro a gente dá um apoio a gente recebe muitas críticas das pessoas você é um tonto você não tem sangue nas veias tipo esse tipo de crítica então é lógico que nós temos que incentivar aquele espírito que ainda está nesse nível a ter mais disciplina orientar essa pessoa estimular ela buscar todos esses espaços de autoconhecimento que eu falei no parágrafo anterior nós temos esse dever se nós já sabemos como se chega lá nós temos o dever de ajudar um irmão que ainda não consegue a fazer isso de uma maneira mais tranquila se a gente já encontrou o caminho das pedras vamos passar esse caminho para as outras pessoas mas o que vai transformar realmente alguém é o amor incondicional não a violência as palavras duras e também ser indulgente com as imperfeições alheias é uma das faces da caridade como aqui eu vou ler o trechinho para vocês do evangelho segundo o espiritismo do capítulo 17 no meu aqui está no item 2 está na página 167 e 168 com efeito observando-se os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos se reconhecerá que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade pois todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho que são a sua negação porque tudo que superecita o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade que são a benevolência a indulgência a abnegação e o devotamento o amor ao próximo levado até o amor dos inimigos não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade é por isso mesmo sempre um indício de maior ou menor superioridade moral de onde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão desse amor por isso Jesus depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade naquilo que ela tem de mais sublime lhes disse ser depois perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito então é lógico que nós estamos muito longe dessa perfeição mas já é possível para nós compreender um pouquinho a nossa posição diante daquele que erra então longe de julgar nós vamos levar para esse irmão um amor a orientação e a benevolência ser indulgente com aquele erro para poder dar o bom exemplo para ensinar aquele irmão qual é a atitude correta que se deve ter porque se você é uma pessoa grita com você você grita com ela você está ensinando para ela reforçando para ela que gritar é a solução então ela grita e você fala de maneira normal você a orienta e faz com que ela se acalme ela aprende um novo comportamento o quarto parágrafo guardas o direito de repousar pelo merecimento obtido em longas tarefas nobremente cumpridas mas prossegues em atividade laboriosa no progresso e na paz de todos quase sempre com o desgaste acelerado das próprias forças nesse abençoado serviço extra lança-se o seguro alicerce dos apostolados santificantes que te clarearão o quanto o grande futuro então aqui também eu trouxe um trechinho do evangelho segundo o espiritismo bem curtinho do capítulo 17 tem 8 está na página 173 da minha edição a virtude em seu mais alto grau comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem ser bom caridoso laborioso moderado modesto são qualidades do homem virtuoso então como vocês veem aqui uma pessoa um homem de bem ele já tem esta vontade de de trabalhar né porque labor é laborioso labor é vem significa trabalho então se nós já temos é o direito de descansar nós por exemplo estamos aposentados né ou nós temos nós estamos trabalhando mas nós temos nosso final de semana livre então nós temos o direito de dormir o dia inteiro se a gente quiser né porque é o nosso dia de folga e ao invés da gente ficar dormindo ficar assistindo série de tv a gente arregaça a manga e vai ajudar o nosso mérito é muito maior e esse serviço extra aí ele simplesmente vai clarear o grande futuro espiritual nosso porque nós vamos estar amealhando para o nosso espírito luz muito merecimento também de boas coisas né o quinto parágrafo sobre o assalto da calúnia ora em favor dos que te ferem gente orar pelos que que nos ferem é uma das coisas mais é valorosas que nós podemos fazer porque como nós estamos falando desde o início do programa a pessoa que nos fere a pessoa que nos humilha a pessoa que nos injuria que nos calunia ela é uma pessoa que ainda não encontrou a paz no coração então se nós já temos essa paz a gente tem que ser capaz de doar um pouco dessa paz para aquele que ainda não a atingiu né então eu trouxe um trechinho aqui do salmo 14 que nas hebreias é o salmo 15 é o salmo de Davi então o versículo 3 aqui o que vive na inocência e pratique a justiça o que pensa o que é reto no seu coração cuja língua não calunia o que não faz mal a seu próximo e não o traja o seu semelhante então assim é esse que vai habitar a sua montanha santa Davi fala né então essa pessoa é a que vai habitar na vai conquistar o reino de Deus como Jesus falava né vai habitar a montanha nas palavras de Davi vai ter o reino de Deus nas palavras de Jesus então é uma pessoa que realmente está já num ponto de equilíbrio que consegue até orar por aquele que vem fazendo mal né e eu trouxe para vocês também para estudar isso aqui o livro dos médiums o capítulo 31 chama-se dissertações espíritas o item 20 é ditado por São Vicente de Paulo então ele fala vai estender por sobre a terra sua ramagem bem fazeja é preciso vos torneis invulneráveis aos dardos envenenados da calúnia e da negra falange dos espíritos ignorantes egoístas e hipócritas para chegar diz a isso mister se faz que uma indulgência e uma tolerância recíprocas presidam as vossas relações que os vossos defeitos passem despercebidos que somente as vossas qualidades sejam notórias que o facho da amizade santa vos funda ilumine e aqueça os corações assim resistireis aos ataques impotentes do mal como o rochedo inabalável a vaga furiosa então só quando nós temos assim essa força de vontade de levar para esses irmãos esse nosso amor essa nossa oração é que nós estamos demonstrando que nós já atingimos um ponto de equilíbrio maior sexto parágrafo quando vantagens humanas de sorrirem com prejuízo dos outros prefere o sacrifício das mais belas aspirações então aqui nós estamos falando da honestidade tem um trechinho aqui também do livro céu e o inferno do espírito joseph bre que ele fala assim aí entre vós é considerado honesto aquele que respeita as leis do seu país respeito elástico para muitos honesto é aquele que não prejudica o próximo ostensivamente embora lhe arranque muitas vezes a felicidade e a honra já que o código penal e a opinião pública não atingem o culpado hipócrita quando se consegue gravar na lápide tumular um epitáfio de virtude muitos julgam terem pago sua dívida à humanidade erro terrível para ser honesto perante Deus não basta ter respeitado as leis dos homens é preciso antes de tudo ter respeitado as leis divinas honesto aos olhos de Deus será aquele que possuído de abnegação e amor consagre a existência ao bem ao progresso de seus semelhantes aquele que animado de um zelo sem limites for ativo na vida ativo no cumprimento dos deveres materiais que lhe são impostos ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho ativo nas boas ações sem esquecer a condição de servo ao qual o senhor pedirá contas um dia do emprego do seu tempo ativo finalmente na prática do amor de Deus e do próximo então é uma honestidade que vai além dessa honestidade que é cobrada de nós pelas leis humanas é aquela honestidade que é cobrada de nós pelas leis divinas que sempre vai ter que ser permeada pelo amor pela misericórdia pela compaixão ao próximo o sétimo parágrafo com autoridade suficiente para a censura semeia a benevolência onde estiveres então benevolência está no dicionário que é uma bondade de ânimo para com algo ou alguém e é um dos três atributos que definem o que é a caridade de acordo com a questão 886 do livro dos espíritos então é uma é uma honra para nós quando nós podemos ser benevolentes podendo censurar nós temos benevolência para com o nosso próximo porque isso significa que nós temos uma bondade temos um amor por essa pessoa que nos leva a tratá-la bem mesmo quando ela merecesse aí uma censura da nossa parte o oitavo parágrafo retendo a possibilidade do descanso abraço maior esforço e trabalha sempre então o Emmanuel no capítulo 7 do pensamento e vida que eu não vou ler para vocês em face do tempo né ele distingue trabalho e obrigação que aqueles que nos remunera né o trabalho serviço que vai transformar o homem né e e o trabalho ação aliás o trabalho ação transforma o ambiente o trabalho serviço transforma o homem porque você trabalha por amor de servir então o trabalho obrigação esse que nos remunera também chamado trabalho ação ele vai transformar o ambiente enquanto que o trabalho serviço aquele trabalho que nós fazemos por amor ao nosso próximo é esse que vai transformar nosso interior que vai fazer com que nós nos aproximemos da perfeição né então sempre que a gente tem essa possibilidade de descansar e ao invés de descansar nós nos esforçamos nós estamos crescendo o nono e último parágrafo quem suporta serenamente o mal que atraiu para si mesmo trilha a estrada bendita da resignação contudo quem pratica o bem quando pode fazer o mal vive por antecipação no iluminado país da virtude então o bem é tudo que é conforme a lei de Deus e o mal é tudo que dela se afasta de acordo com a questão 630 do livro dos espíritos né então como eu tinha falado antes se você suporta o mal que atraiu para si mesmo você está na estrada da resignação você está ainda naquele nível lá do bem aventurados os aflitos mas quando você podendo fazer o mal você vai lá e faz o bem você vai lá e ajuda o seu próximo então aí você está aqui nesta bem-aventurança que você está sendo perseguido por causa da justiça então você se deixa perseguir porque você ama o suficiente você já está iluminado o suficiente bom amigos por hoje é só espero que vocês tenham gostado dessas reflexões que isso possa contribuir para o crescimento espiritual de vocês e também do meu quando eu falo de vocês eu sempre estou falando de mim mesmo porque esses estudos eles em primeiro lugar eles visam a modificar a minha pessoa a me transformar numa pessoa melhor vou fazer uma prece para a gente encerrar o programa querido amigo Jesus muito obrigada por esta oportunidade de estudo te pedimos que nos ajude durante a semana e também na próxima semana nos lembrarmos dessas palavras que estudamos hoje do versículo bíblico também das palavras de Emmanuel e que nós nos esforcemos o máximo Senhor para sermos bem-aventurados e merecermos receber o reino de Deus em nossos corações através do exercício da caridade do amor ao nosso próximo muito obrigada que assim seja graças a Deus pessoal boa semana a todos espero vocês na próxima semana no mesmo horário fiquem com Deus que ele abençoe a todos que for que ele